Casa Assombrada Os fenômenos misteriosos e sobrenaturais continuam acontecendo na casa de Magical Poltergeist. A família que vive nessa casa afirma que a casa está assombrada e acredita que se trata de um espírito mal. Recentemente uma das câmeras de segurança da casa gravou essas imagens, prestem muita atenção. De repente a luz começa a piscar sozinha várias vezes e repare na cruz que está na parede que vira de ponta cabeça. A família acredita que uma verdadeira força maligna está nessa casa. Toda segunda parte fica a parte de cada vaso. Mhm. Jesus Christ, you are... Uh-huh. Mhm. Nesse outro dia eles começaram a colocar sal nas portas e janelas da casa para impedir que algum espírito entrasse. Pelo menos se não funcionasse nenhuma lesma passaria ali. Durante a noite a campainha da casa começou a tocar várias vezes e a mulher foi ver o que era. Não preste muita atenção porque a porta fechou do nada e deixou a mulher trancada para fora. A mulher assustada começa a chamar pelo marido que não acorda. O marido disse que não viu nada, apenas estava dormindo e nem sequer escutou o barulho da porta. Um outro dia preste muita atenção na seguinte evidência. Música Repare na mesa que durante a madrugada, do nada, algumas cartas de baralho começam a se mexer sozinhas. Quando George acorda, tem uma grande surpresa. Preste muita atenção. George se surpreende porque três cartas foram separadas do monte, o número 6, o 6 e o 6. Para quem não conhece, se trata do número da besta. É mais uma prova de que algo maligno está nessa casa, um demônio. Em um outro dia, enquanto a mulher estava limpando a casa, alguns fenômenos sobrenaturais. aconteceram. E repare com o zoom que o unicórnio de pelúcia se mexe sozinho. E a mulher o coloca no lugar novamente. E na sequência, olha o que aconteceu. E aí E aí Novamente um unicórnio de pelúcia se mexe e logo mais acima uma gaveta abde. Realmente essa casa dá arrepios. Uma casa assombrada é algo ou não, como sempre, você decide. Supostas sereias Megan Lane postou um vídeo muito estranho em seu TikTok. Uma certa noite, Megan estava pescando e decidiu fazer um vlog para mostrar como era o seu dia. Ela estava pescando no Golfo do México. Ela afirma que nesse local tem sereias e o vídeo dela gravou algo muito estranho. Oh meu Deus. Eu tenho um futebol. Eu tenho um futebol. Oh meu Deus. Eu tenho um futebol. Eu tenho um futebol. Claramente deu pra ouvir uma voz muito estranha, vou aumentar um pouquinho mais o áudio, preste muita atenção. Essas imagens que vocês estão lendo na tela são do museu de Copenhagen, eles afirmam que tem um esqueleto de sereia, existem outros museus e também universidades pelo mundo com fósseis de supostas sereias, e desde a antiguidade pessoas afirmam terem visto sereias, será que elas realmente existem? Eu quero mostrar alguns vídeos pra vocês e dois deles foram filmados por pescadores. Esse vídeo circulou em várias redes sociais de um pescador que acredita que filmou uma sereia. A próxima evidência é ainda mais intrigante. Nesse dá pra ver claramente as mãos e a cauda. Aparenta ser metade peixe e metade humano. Preste muita atenção no replay e tire você mesmo a sua conclusão. Repare em cada movimento que se assemelha ao braço de uma pessoa. Eu consegui também essas fotos que vocês estão lendo na tela que dizem ser uma suposta sereia. Não sei dizer se é algo autêntico ou não, mas realmente é impressionante. Nossa próxima evidência foi gravada na Espanha por um homem que estava fazendo sua sessão de mergulho. Esse vídeo havia publicado aqui no canal alguns meses atrás, mas dessa vez consegui o vídeo completo. Ele se assustou porque viu algo muito estranho embaixo d'água. Ele acredita que viu uma sereia. Ficou ali gravando por vários minutos até que começou a escutar um misterioso canto. Ficou, ficou, ficou. Agora se acaba de pôr a cantar a outra, na maca. E ficou que a nista se acaba de callar. Hostia, que paranoia, tio. Supostamente eram duas sereias que estavam rodeando o local que ele estava. Ele deixou uma câmera parada gravada. No cavão no local, minutos mais tarde apareceu uma misteriosa cauda supostamente de sereia. Está a água muito, muito clara hoje. Prestem atenção no áudio ao fundo que aparenta ser um canto de sereia. É na maca outra vez. Não, não, não. De terra não vem nem de coa. De terra não vem. Não. Vem de dentro. Isso está claríssimo. Vem de dentro, tio. Casos reais, você decide. Hotel assombrado. Um funcionário de um hotel afirma que começou a ouvir barulhos estranhos durante a noite. Barulhos e vozes em quartos que estavam vazios. Ele acredita que o local está assombrado e gravou esse seguinte vídeo. Preste muita atenção. We're getting crazy calls from this room that is unoccupied in the second floor. And this is like the third time it's happened. And I'm bringing y'all on with me, so... Além das vozes e barulhos, o telefone de um dos quartos toca sozinho quase toda noite. Ok. There's a phone. No one's calling. No one's here. Everything's chilling. Funcionário afirma que não sabe o que está acontecendo ali, mas acredita que se trata de algo sobrenatural. Yeah, ok. No one's here. No phone calls. I'm out. This is weird. Um outro dia, duas funcionárias do hotel decidiram fazer uma brincadeira com o elevador. Elas colocaram o celular gravando dentro do elevador. Elas queriam subir até o último andar para ver quem pegava primeiro o celular. O elevador começou a parar em alguns andares, abrindo e fechando. A porta como se alguém estivesse apertando. Também foi possível ouvir uma voz como se tivesse alguém dentro do elevador Confesso que essa era uma voz muito estranha, parecia mais que alguém e deixou escapar um gás Uma voz ou um alívio de alguém eu não sei, mas foi muito estranho Repare nesse outro dia as funcionárias estavam gravando um vlog Estavam fazendo a limpeza no quarto quando de repente aparece algo muito assustador no reflexo do espelho Preste atenção com um zoom que uma misteriosa e assustadora sombra apareceu olhando para elas A funcionária divulgou as imagens e disse que não sabia o que era aquela coisa O mais recente caso a chamar a atenção das autoridades ocorreu no Rio Grande do Sul com o empresário e piloto Haroldo Westendorf Esse caso aconteceu anos atrás quando um piloto sobrevoava a Lagoa dos Patos em Porto Alegre O piloto afirma ter visto um OVNI gigante com 70 metros de altura O objeto tinha o formato de uma pirâmide Uma espécie de cúpula se abriu na parte de cima Dela saiu um disco voador na vertical E disparou em altíssima velocidade Assustado mas muito curioso o piloto se aproximou ao objeto Quando ele tentou olhar para a parte que abriu em cima uma misteriosa luz vermelha saiu Um objeto semelhante foi filmado em 2009 na Álcea Primeiro algumas pessoas que estavam dentro de um carro avistaram algo estranho no céu Algo impressionante gigante com um formato de pirâmide Esse estranho fenômeno foi gravado durante dois dias No dia 9 e 10 de dezembro de 2009 Bem no centro de Moscou um OVNI gigante com um formato de pirâmide apareceu ali e ficou por horas e horas Não emitia som e as pessoas não estavam entendendo o que era aquela coisa E o mais impressionante é que no mesmo dia na Noruega apareceu esse estranho espiral que também ficou conhecido no mundo inteiro Um fenômeno desconhecido que foi visto também por milhares de pessoas Quando o dia clareou na Rússia foi possível ver um enorme objeto com formato de pirâmide com mais detalhes E vocês vão se surpreender com o tamanho do objeto A notícia se espalhou na TV e o objeto tinha um tamanho de mais de um quilômetro e meio O OVNI são fenômenos reais que já foram confirmados pelo pentágono e também pelo ex-presidente Barack Obama Na época o caso do piloto ficou muito famoso no Brasil e chegou até a passar na TV O que torna o relato ainda mais misterioso é que um operador da Infraero alertado pelo rádio também viu o tal objeto Daqui o aeroporto estava sendo um objeto na forma de triângulo com o verso superior arredondado E uns 10 ou 15 minutos depois esse objeto sumiu na vertical Os próprios radares do aeroporto detectaram um misterioso objeto São casos misteriosos e impressionantes e aí você o que acha? Reais ou não, como sempre, você decide Parque Abandonado Os investigadores do sobrenatural do canal Arquivo Extinto do México visitaram um antigo parque abandonado Se você prestou atenção, deu pra ouvir vozes de crianças Dessa vez deu pra ouvir um grito à distância, um grito aparentemente somente de uma criança Mas que criança estaria nesse parque durante a madrugada? Um local que está abandonado há décadas De repente os dois se cagam de medo, algo faz barulho ao lado deles O que quer que seja, quando eles viraram a câmera já não estava mais lá Parece que algo estava batendo em um dos tobogãs Parecia que algo estava batendo em um dos tobogãs Preste muita atenção no replay, deu pra ouvir uma voz de uma menina dizendo em espanhol, não faça isso não Preste muita atenção no replay, deu pra ouvir uma voz de uma menina dizendo em espanhol, não faça isso não Eita lasqueira, e aí seus tanga frouxo Eita nóis, o Teodoro veio aqui galera pra agradecer vocês, todos que assistiram este vídeo E que nos acompanham aí há bastante tempo Ganou o Teodoro Espero que Deus abençoe a família de vocês E não esqueçam que aqui embaixo está o meu Instagram Então me sigam no Instagram, tá bom? Que ali eu estou avisando o que está acontecendo com o canal E posto fotos e vídeos de coisas que não tem aqui no canal Um grande abraço pra vocês E se inscrevam no canal Rafael Feb Eu vou deixar aquele grande abraço É... 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 É...